E aí pessoal, beleza? Meu nome é Droid Allen, tô trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje pessoal tô aqui pra falar a respeito sobre um mês de uso com o Moto G8 Plus, tá? O que que eu tenho pra falar a respeito sobre este aparelho, tá? Lembrando que eu comprei esse aparelho já foi no dia 3 de março, tá? E eu tô gravando esse vídeo, pessoal, no dia 10 de abril, ele fez um mês dia 3 de abril aí esse aparelho, tá? Então tá aqui, deixa eu aumentar o brilho, tá aqui o Moto G8 Plus, tá? Então vem comigo que eu vou mostrar pra vocês o análise, um mês de uso com o Moto G8 Plus. Bom pessoal, estou aqui, tá? Com a tela virada já e como vocês podem observar, este é o Moto G8 Plus Vou limpar as notificações e você pode ver, pessoal, pode verificar aqui, ó, que é um aparelho extremamente rápido, tá? Ele tem um chipset Qualcomm Snapdragon 665, tá pessoal? Com a GPU Adreno 610, tá? E ele tem uma memória RAM de 4GB DDR4X, ok? É um aparelho interessante, tá? Vocês podem observar que ele tá com a case, tá? Eu comprei uma case pra este aparelho, como você pode observar E também coloquei, pessoal, pra proteger mais o aparelho, uma skin de carbono Vocês mesmos não tão ligado, que eu fiz um vídeo colocando a skin de carbono no Moto G8 Plus, ok? E essa é a case que eu tô utilizando no momento, tá? Ela é toda veludada, como você pode observar Ela é veludada, tá pessoal? Isso é da hora, tá? Este é o aparelho com a case aplicada, tá? Deixa eu colocar no silencioso, pessoal, porque o pessoal tá mandando mensagem e isso é muito chato Então tá aqui o aparelho, tá? Ele aqui sem capinha É claro, né? Claro que ele vem com a case na caixa, que é essa case transparente, tá, pessoal? Ele vem com essa case transparente E lembrando que em breve este Moto G8 Plus vai ser meu aparelho secundário Que eu vou tá comprando um aparelho novo pra mim, tá, pessoal? Eu não vou dar spoiler de qual aparelho que é Mas fiquem tranquilos que assim que eu pegar o aparelho, assim que eu efetuar a compra Eu vou fazer o vídeo unboxing pra vocês E também é claro que antes, como eu vou comprar pela internet Eu vou fazer um vídeo pra vocês de qual aparelho eu adquiri Pra poder trazer pra vocês, ok? Mas enfim, vou colocar ele na case de volta E vamos conversar um pouco sobre o meu uso, a minha experiência com o Maze Com o Moto G8 Plus Logo de cara, a impressão digital eu acho bem rápido, tá? É, pra intermediar o prêmio Eu acho até satisfatório Não precisa ser aquela coisa rápida, tá? Ele desbloqueia rápido, ó Eu coloco o sensor digital e ele já desbloqueia, tá? Bom, é, eu olhando aqui pra câmera aqui, ele já desbloqueia Como você pode observar, ele já desbloqueia, pessoal E o aparelho é interessante, ele desbloqueia bem rápido, pessoal No rosto, ó Deixa eu mostrar pra vocês, ó Eu olho pra câmera Ele é desbloqueio, você pode ver que a minha mão tá aqui, ó Não tô colocando o sensor digital É bem rápido Lembrando que ele tem uma câmera frontal de 25 megapixel, quad pixel, tá? Ele tem 25 megapixel E aqui, pessoal Ele tem uma câmera aqui, ó Essa câmera aqui de cima é a de 48 megapixel, tá? Quad pixel Essa aqui é uma câmera de 16 megapixel Ultra wide Uma câmera de ação aí que tem no Motorola One Action, tá? Bom, pessoal O aparelho que eu tô filmando acabou parando a gravação Porque deu memória cheia Mas, enfim Vou repetir pra vocês Aqui é uma câmera de 48 megapixel, quad pixel Essa é uma câmera de 16 megapixel Outro wide É uma câmera de ação Igual a o Motorola One Action Ele filma É... Igual a... Com a estabeleção igual de uma GoPro Tá, pessoal? E essa é uma de 5 megapixel Pra profundidade O modo bokeh, né? O modo retrato E esse aqui é um foca laser, tá, pessoal? E o seu flash aqui Que não é duplo, né? É um flash normal Ok? Aqui sua impressão digital Com o M da Motorola, né? Aqui tem seu tipo C Sua alto-falante estéreo E o seu microfone aqui Ele tem outro microfone aqui em cima, pessoal E também aqui tem seu fone pra entrar pra P2, pessoal Isso é interessante, tá? E aqui tem o outro seu alto-falante Como ele já quer um alto-falante estéreo, tá? Como você pode observar E a sua câmera frontal de 25 megapixel Quad pixel, ok? É, eu consigo tirar umas fotinhas bacanas Com o aparelho, tá? É bem da hora As fotinhas que eu tiro, tá? Mas com a Gcam é melhor ainda Que você consegue tirar outras fotos melhores Com a Gcam, a Hypercam Mas é claro que não tá muito otimizado Uma coisa que eu não gostei desse aparelho, pessoal É que os jogos, alguns jogos Não tão otimizados Pro Snapdragon 665 Por exemplo, o Asphalt 9 Ele tá muito bugado Eu até fiz um vídeo pra vocês Rodando as Fortnite no Moto G8 Plus, tá? Então, é uma coisa que eu tenho que criticar Eu tenho que criticar pra vocês É... Eu recebi o patch de segurança de fevereiro, tá? É, quando eu tava utilizando ele Como você pode ver O patch de fevereiro E a bateria parece que piorou um pouquinho Desse patch de fevereiro Mas eu consigo usar o dia todo, pessoal Pra você ter ideia Eu tô desde ontem Aqui, ó Doze horas atrás Eu não... Eu tava usando antes de noite Eu nem coloquei pra carregar Então, quando eu coloco Mexo de 100% Até 15%, 7% Eu consegui fazer até 10 horas de tela Com este aparelho em uso rádio Renderizando o vídeo Essas coisas todas, tá? Bom, é... Basicamente, só essa é a minha crítica, tá? E também minha crítica Que ele tá com o Android 9 ainda Esperamos que ele venha com o Android 10 logo Receba logo o Android 10 logo, perdão Já que ele é o pai maior Lembrando que o Moto G8 Plus Ele é superior ao Moto G8 Power O Moto G8 Power, pessoal Ele só ganha no Plus em questão de bateria A própria Motorola Lenovo Falou no seu evento Que o Plus é o pai maior, tá? Muitas pessoas falam que o G8 Power é melhor Não, cara O G8 Power nem banda 5 GHz ele tem Nem Wi-Fi 5 GHz e nem 4G+, ele tem No Moto G8 Power Coisa que só a versão Plus que tem, ok? Então tá aí as dúvidas tiradas, tá? Esse aqui é a minha crítica E esse é o meu uso Com um mês de uso Com o Moto G8 Plus, ok, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo Compartilhe esse vídeo com seus amigos Que isso vai estar me ajudando bastante, ok, pessoal? E é isso aí, galera Um grande abraço Valeu! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!